A Thelma Morata falou aqui, Sofia foi um projeto original, não foi? Ela está perguntando para algum de vocês aí. Eu já não conheço. É para mim, é para mim, é boa, bem arrumada. Até esqueci de falar. Tem um trabalho que eu fiz que é uma audiosérie, chamada de audiosérie, é quase uma radionovela, né? E foi a primeira audiosérie que o Spotify trouxe aqui para o Brasil, né? Se chama Sofia. E ela é um mix de voz original com... Seria mais ou menos um mix de voz original com uma radionovela, digamos assim. E é interessantíssimo, assim. Até convido todo mundo a assistir, está no Spotify, só buscar por Sofia é muito, muito gostoso de assistir. De ouvir, no caso. Cara, eu ouvi numa maratonada, eu amei isso. É sensacional. Se não consegue parar, né? Eu fui uma atrás do outro, olha, recomendo demais. Muito bom e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito bacana. Tem um elenco maravilhoso, assim. E eu fiquei muito feliz de ter participado ali, de ter feito umas participações. Show, legal, que da hora. Ah, eu até esqueci de me perguntar para vocês. Eu convidei vocês separadamente, mas eu não sei se vocês se conhecem. Vocês já se conheciam? Vocês já trabalharam junto? Olha, é mais de internet, né, Marcela? Mais de... Eu já vi a Marcela algumas vezes no estúdio, mas foi mais de internet, assim. Eu acho que conhecer, assim, de realmente trocar uma ideia no dia a dia, eu acho que ainda não, né, Marcela? Não, eu acho que não. Acho que a gente nunca trombou nos cafezinhos de estúdio. Sim, sim. Pô, legal. Isso, conhecendo ao vivo, é um privilégio aí. Ah, é legal. Então, vou lá. Já que apareceu agora a primeira imagem, essa é a imagem oficial da série, né, um promozinho que eu fiz aqui, que, no caso, são os quatro protagonistas, né? O protagonista mesmo, no caso, é o Jack, porque a série leva o nome dele, mas esses três amigos dele, eles estão em todas as aventuras. E só para me trollar, a imagem sumiu de repente. Coisa linda. Mas eu vou tentar botar. Enquanto isso, eu vou explicando aqui, né? Eles seguem a aventura, a jornada, porque do que se trata a série, para quem não sabe? 14 anos atrás caiu um meteoro, um asteroide, na verdade, no mundo prólogo, que não é terra, é um mundo ficcional. E aí, no caso, no impacto, os animais que estavam ao redor ficaram contaminados. Aí começou a ver amonstros, bichos e tal. Só que dentro do asteroide tinha um outro bicho, tinha um outro ser. E esse ser, ele saiu e aí ele pegou alguns lobos que estavam ali perto, né? Inclusive, tem esses lobos no trailer. E aí ele transformou alguns em seus servos e aí ele fica usando os lobos para levar pessoas, vivas ou mortas, para fazer experiências ao benefício próprio desse ser. Só que, infelizmente, isso eu posso falar porque isso já faz parte da série. Infelizmente, a mãe do Jack, foi e sofreu. Ela foi a vítima, uma das vítimas. Aconteceu alguma coisa com ela lá, que vocês vão ver depois, mais à frente, na série. E aí o Jack, com medo, ele era criança, ele era mais novo, ele saiu correndo, largou a mãe lá, ele não sabe o que aconteceu com a mãe, ele só meteu o pé. E aí ele cresceu com esse trauma na mente, não ter ajudado a mãe, não conseguiu fazer nada e tal. E aí, anos depois, ele cresceu um pouco mais, os lobos voltaram, os mesmos lobos, e atacaram a vila dele, a vila onde ele mora, junto com esses amigos dele que estavam aqui na tela. E aí, no meio de todo o fusoê, de bicho atacando e tal, sem querer, ele acabou se cortando por um dos fragmentos desse asteroide que alguém trouxe. E aí, nesse momento, ele acabou adquirindo poderes de fogo, e agora ele vai ter que usar esses poderes de fogo para poder tentar salvar as pessoas ao redor dele, por conta dos ataques que está tendo, e vai ter que lidar com os traumas que aconteceram por conta da mãe dele. Então a mãe é a peça-chave ali no desenvolvimento do personagem. Essa é a premissa.